Ah, juro que não tiraste todo o som a frente que eu tava a mexer. Desculagem. E agora? Cor de laranja. E agora? Verde. E agora? Vermelho. E agora? E agora? Vazio. E agora? Vazio. O God barreu. E agora? O God barreu. E agora? É verdade. Eu tô para aqui. E aí? Foda-se. Olha, olha. E aí? Eu barreu ali as grades todas. Duas vezes mano. Duas vezes mano. E aí? 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 Não dá para tocar nele? Pai não. Eu meti lá dentro esse. Eu meti o tipo dentro de... E aí? Eu... Eu vou com ela em cima. E aí? E aí? E aí? E aí?